Fala meus amigos, tudo beleza com vocês? Por aqui um bom dia, bom dia. Hoje dia 10 de junho, segunda-feira, 10h30 da manhã, tô gravando esse vídeo pra vocês aqui em tempo real. Assim que editar o vídeo, já vou postar aqui no canal. Bom, hoje fez mais ou menos 25 dias que nós estamos na nossa missão lá no Vale do Taquari, na cidade de Arroio do Meio, onde estamos ficando os últimos dias, né, ajudando de várias maneiras. Porém, nos últimos dias estamos na nossa missão, com a vaquinha que a gente criou aí pra estar arrecadando um dinheiro, né, pra estar destinando pras famílias e pras pessoas que tanto precisam. A gente acabou que, como vocês vêm acompanhando nos últimos vídeos, comprando móveis, foi uma das maiores necessidades que eu achei que o pessoal tinha no momento, né, pois muitos estão voltando pra casa e precisam dos móveis, né, pra recomeçar. Já foi entregue muita coisa, eu tenho tudo anotado num caderninho que não tá comigo agora, mas do que a gente já comprou, do valor que foi gasto, fotos de cada coisa que foi entregue, quem vem acompanhando nos vídeos também, se não saiu todos ainda, vai ser alguns vídeos pra frente, mas de tudo que a gente entregou, nas localidades, é bem legal. É um trabalho que não é fácil, você dedicar seu tempo, assim, de visitar todas as famílias, ver o que cada família precisa, pois cada um tem uma necessidade diferente, né. Mas estamos humildemente fazendo a nossa parte, eu sempre falo, eu sou apenas um voluntário, que tô fazendo um meio campo, ou melhor, uma ligação de vocês que estão contribuindo com as famílias que estão precisando. Mas tá sendo muito gratificante e graças a Deus tá dando tudo certo. Bom, Janelo, qual que é o motivo que você tá gravando esse vídeo? Eu vou encerrar a nossa campanha hoje, acredito que lá pelo final da tarde, umas 5 horas, 6 horas da tarde, talvez um pouquinho antes, eu vou tá encerrando esse Pix que tá na tela em algum lugar por aqui. No dia de hoje, até o final da tarde, ele não vai mais existir. E assim que eu encerrar essa campanha nossa, eu vou hoje pra Passo Fundo, acredito que hoje no meio-dia eu já tô indo pra lá, consegui a van de um amigo, um irmãozão ali, o Kleber de Passo Fundo, emprestou a van dele, pra gente tá pegando os móveis que vamos comprar em Passo Fundo e tá levando lá pra Rua e do Meio. Já tô buscando preço em Passo Fundo também, tem alguns amigos cotando preço em Soledade, tô só aguardando eles me mandarem aonde vai ser melhor de preço, né, que tenha em estoque também esses eletrodomésticos, alguns móveis que a gente vai pegar, pra tá pegando a van desse nosso amigo, carregando os móveis e indo novamente pra Rua e do Meio, fazer essa entrega de mão em mão pras famílias, né, que tão precisando dos móveis e dos eletrodomésticos. É isso aí, meus amigos, um vídeo bem simples, caseiro, mas queria agradecer do fundo do meu coração a todos que contribuíram de uma forma ou outra, seja com valor em dinheiro, com oração, com uma mensagem positiva, com uma oração, alguém que contribuiu de outras maneiras na sua cidade, arrecadando coisas. Eu acredito que existiu mil maneiras de contribuir, acredito que cada um fez, sim, sua parte. Muito obrigado a todos, dediquei aí também um tempo pra estar lá na missão e falo que foi muito gratificante, não foi nada fácil, é muito cansativo, psicológico, você tem que estar muito preparado, mas é uma faculdade que eu tive nesses dias aí, foi muito gratificante, fiz muitos amigos, quero agradecer a Musum, que eu fiquei uns dias lá, quero agradecer a Roia do Meio também, que abriu as portas pra estar me recebendo também como voluntário lá, fiz muitas amizades, que com certeza vou levar pra vida toda, não só de voluntários, mas de famílias e pessoas que a gente visitou e conheceu nos últimos dias. Então é isso, meus amigos, só pra deixar bem explicado pra vocês aí, quem quiser contribuir ainda, esse Pix vai estar ativo até umas 4, 5, 6 da tarde por aí, não sei certo o horário, vai depender muito de quando eu chegar em Passo Fundo, e se eu vou conseguir comprar as coisas ainda hoje ou amanhã, mas agradeço a todos que contribuíram de uma forma ou outra, e é isso aí, gente, eu não sei nem o que dizer, só sei que assim, foi uma missão muito legal e muito, muito gratificante. Então era isso, quem quiser contribuir com alguma coisa ainda, vai estar ativo, esse Pix que está em algum lugar, e depois do dia de hoje não vai mais existir, eu gosto de deixar bem claro isso, porque, Deus me livre, mas alguém cria alguma chave parecida amanhã ou depois, com uma ideia mal intencionada, não sei. Então sempre confiram a chave, né, que vai estar por aqui, e o nome, no Davis Janela Dace. Beleza, galera? Era isso, desculpa alguma coisa que eu não expliquei direito, podem deixar nos comentários, depois vamos fazer sim mais um vídeo ou outro aí, prestando conta certinho pra vocês, tenho todas as notas das compras, tenho o saldo na conta que posso mostrar o que vocês quiserem, pois tem que ser transparente, é o certo pelo certo, né? E é isso, meus amigos. Nos próximos dias eu faço a prestação de conta ali, tudo detalhado pra vocês, o que foi comprado, o que foi entregue, pode ficar tranquilo. Estamos aqui pra isso, pra se ajudar e pra estar ajudando quem tanto precisa. Eu queria falar tanta coisa, mas estou na correria aqui, eu estou em casa hoje, acabou que me dando um branco, sabe, tanta coisa pra fazer. Outra coisa que eu achei interessante, conversando com a minha amiga Daisy lá de Soledade, ela disse, Janela, nós fizemos umas cestinhas básicas, tipo pra criançada, umas guloseimas, eu achei bem legal a ideia, acredito que eu vou estar copiando a ideia deles lá também. Por exemplo, botaram uma cestinha básica, um todinho, umas balas, um pirulito, um waferzinho ali, uma bolachinha recheada, e tá entregando pras crianças, pros abrigos, né? Eu acho que vai ser bem legal isso aí também. Tô bem gripado, como vocês podem ver, de ontem pra hoje quase não dormi direito, mas já fui comprar uns remédios hoje de manhã e tomara que o nariz destranque e fique tudo bem. Beleza, meus amigos? Bora organizar as coisinhas em casa aqui. Vim visitar a mãe, vim descansar um final de semana em casa, ajeitar algumas coisas, editar alguns vídeos, que eu não tenho mais conteúdo, não tenho vídeo editado, tô zerado de conteúdo. Ai, ai, mas é isso aí. Vamos lá então, organizar as coisas aqui, partiu o passo fundo. Quem quiser e puder contribuir com mais alguma coisa, ainda hoje vai estar ativo. Depois de hoje, encerramos a nossa campanha, vamos comprar todo o valor que temos em móveis, e entregar todos os móveis em mãos. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau! E eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, mas o valor que temos em conta ainda é esse aqui. Deixa eu ver se vai focar. R$ 23.210,45. Tirei uma foto aqui no outro celular, porque o aplicativo do banco tá nesse que eu tô gravando. Então é isso, meus amigos, pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Tirei uma foto aqui no outro celular. 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 Tirei uma foto aqui no outro celular.